Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV, segunda-feira, nós temos uma semana toda aí pela frente, se Deus quiser muita coisa boa, ainda há de acontecer. Olha aqui, vamos falar da nossa primeira página, porque é uma notícia, a gente está falando em começar a semana com notícia boa, a notícia não é muito boa, as perspectivas até são, mas o nosso querido Roque foi hospitalizado novamente e se encontra na unidade de terapia intensiva aqui em São Paulo. Então ficou todo mundo muito preocupado, já já a gente vai ter maiores detalhes para dar para vocês, porque só o ano passado ele foi parar no hospital quatro vezes, lembra disso? O ano passado foi um ano muito delicado para a saúde do Roque, nós todos ficamos de coração na mão, graças a Deus ele foi superando um problema de cada vez e pôde voltar ao trabalho, estava trabalhando normalmente. O ano passado ele teve inclusive a constatação da hidrocefalia, precisou fazer a cirurgia, colocar aquela válvula na cabeça para ir drenando o excesso de água para o abdômen e assim o organismo elimina. E ele foi se recuperando de tudo isso, voltou a trabalhar e sempre cercado dos maiores cuidados. Vocês são testemunhas disso, tanto que a gente deu essas notícias aqui. Inclusive no próprio SBT, ele trabalha com todo o pessoal lá do ambulatório, com paramédicos, todo mundo que está sempre lá para atender qualquer eventualidade, qualquer problema de saúde, também dispensa maior atenção para o Roque. Além disso, o próprio Silvio Santos promoveu a secretária de tantos ônibus do Roque, a cuidadora dele. Então, ela passou a saber de todo o estado de saúde dele, horários de remédio, observação. Ela cuida dele o tempo todo em que ele está durante o trabalho. E a genilda, a mulher dele, supervisiona tudo também. Então, ele está para lá de bem cuidado. Só que dessa vez, ele acabou passando mal na madrugada do sábado. E aí, realmente, foi correr com ele para o hospital. Ele foi para um hospital aqui em São Paulo. Já, já é direto de lá que a nossa repórter sente a lima. Aliás, o nosso repórter Bruno Tálamo vai falar. Ele está lá pegando maiores informações. Ele passou mal. Não se teve maiores detalhes do que teria provocado esse mal-estar, esse novo mal-estar do Roque. A única informação que se sabia é que ele tinha que ter ficado internado novamente e continua internado. Passou o final de semana internado, já se submetendo a vários exames que hoje devem continuar. Cada vez que ele é internado, ele passa por um novo check-up. Viram o Roque do avesso mesmo. Porque, para prevenir, por precaução mesmo, ele já está na casa dos 80 anos. Ele já fez 80 anos. E aí, todo cuidado é necessário. É muito importante que se tenha um check-up completo e veja como ele está em todos os níveis, em todas as etapas de funcionamento do corpo dele, do corpo humano. Então, é isso que está sendo feito. A notícia pegou, claro, todo mundo desprevenido, inclusive na própria emissora. E está todo mundo muito atento ao estado de saúde do Roque. Aí, vocês estão vendo as imagens, se eu não me engano, da última internação dele. Que foi quando ele foi colocar a tal da válvula no cérebro, justamente por conta da hidrocefalia, que é esse acúmulo de água no cérebro. Como eu disse para vocês, o que a válvula faz? Ela tira o excesso de água do cérebro, passa para o abdômen. E aí, esse excesso de água é expelido pelo organismo e a pressão no cérebro fica absolutamente normal. Era um procedimento que é comum, mas sempre mexer no cérebro é uma coisa delicada, mas deu tudo certo com ele. E como eu disse para vocês, ele estava sem alterações. Quando ele voltou a trabalhar, já com alta médica, evidentemente, ele voltou muito bem. Estava lá dando o expediente completo. Olha que ele é diretor de núcleo de auditórios do SBT. Então, ele tem muito trabalho. Além que ele gosta mesmo de estar perto do auditório, supervisionando. Às vezes, até dando uma animada no auditório, como ele já fazia. Ele está sempre presente. Ele é braço direito do Silvio Santos também, em relação a essas histórias de auditório. Então, ele é muito exigido no trabalho dele, mas muito exigido dentro das possibilidades dele, que, graças a Deus, estavam muito bem. A sala dele toda confortável, com tudo que ele precisa. Ele é coberto de atenção. Mesmo porque o Roque, vocês sabem, ele é patrimônio da casa. Ele mora lá no coração de todo mundo, como mora no nosso coração. Que nos acostumamos durante anos e anos com o Silvio, ele está a mais de 50. Se o programa do Silvio Santos está a 55 anos no ar, então, vocês imaginam que é por aí também o número de anos que o Roque trabalha com o Silvio Santos. Há meio século, no mínimo. Então, imagina como ele é prata da casa, como ele é patrimônio do SBT mesmo. E todo o cuidado do qual ele é cercado. Então, isso não falta para ele. Se o médico disser, pode voltar a trabalhar, ele vai voltar a trabalhar com todos os cuidados que vocês imaginam. Eu vi o Roque foi em abril. É, em abril desse ano, que foi quando teve a votação do troféu imprensa. Até fiz foto com ele, com a Genilda. E depois a gente não se falou mais. Mas, assim, ele estava ótimo. A voz já tinha voltado. Porque lembra que ele ficou sem voz também, ele quase não conseguia falar. A voz já tinha voltado, ele estava no pique, toda a estrutura, ganhou uma cuidadora e ninguém estava imaginando que, de repente, ele pudesse passar mal novamente. Mas foi o que aconteceu nesse final de semana, viu, gente? E, realmente, ele precisou ser internado. E, por via das dúvidas, ele foi para a UTI. Ele está na UTI de um hospital aqui em São Paulo. E o nosso Bruno Tala, eu acho que ele já está a postos e ele pode dizer para a gente em que o hospital, o Roque, está internado. Boa tarde, Bruno Tala. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos. Nós falamos direto aqui do Hospital São Camilo, na Zona Norte de São Paulo, onde, desde a madrugada de sexta para sábado, o Roque está internado. Quando ele passou muito mal, teve febre alta, vomitou bastante e teve que ser trazido às pressas aqui para a unidade hospitalar. O Roque, Sônia Abrão, tem 81 anos de idade. Então, claro, todas as vezes que ele passa por problemas de saúde, é sempre uma situação muito delicada que inspira cuidados. Ele encontra-se, neste momento, na unidade de terapia intensiva aqui do Hospital São Camilo. Ele passou por uma bateria de exames e os resultados desses exames, Sônia Abrão, apontaram uma infecção, que até este momento, os médicos não sabem apontar, não identificaram de que parte do corpo é proveniente. Então, é uma situação delicada que inspira cuidados. O Roque, ele está internado desde a madrugada de sexta-feira. A esposa do Roque, Sônia Abrão, passou agora há pouco aqui pela entrada do Hospital São Camilo, conversou com a nossa equipe de reportagem. Ela disse que dentro de 20, 15 minutos, ela descerá aqui para conversar com a nossa equipe. E aí, sim, a gente vai ter mais detalhes, até para a gente poder saber o quão grave é a situação do Roque, se não é grave. Enfim, é uma situação que todos os fãs do Roque, todas as pessoas que admiram o trabalho dele como diretor de palco do SBT há muitos e muitos anos, é tratado até por funcionários da casa como o funcionário número zero do SBT, Sônia Abrão. É assim que o Roque é chamado por todos. Então, é uma pessoa muito querida e nós aguardamos a chegada da esposa dele, a dona Nilda, que está visitando o Roque agora na unidade de terapia intensiva aqui do Hospital São Camilo. E dentro de instantes, então, teremos novidades, viu, Sônia? Certo, agora me diga uma coisa, Bruno, a informação que eu tinha é que ele passou mal na madrugada de sábado, então foi de sexta para sábado, é isso? Exatamente, Sônia Abrão, de sexta para sábado ele passou muito mal, com febre alta e também com muita tosse, e com o peito congestionado. Inclusive, no ano passado, a grande preocupação da família é justamente essa, porque no ano passado, em novembro do ano passado, ele foi diagnosticado com bronquite, inclusive ele teve que ficar um mês internado, a grande preocupação, o grande temor dos familiares é que esse diagnóstico não se repita. E como você bem disse na sua explanação, além da bronquite, em novembro do ano passado, ele teve que passar por uma cirurgia, ele colocou uma válvula no cérebro, porque ele foi diagnosticado também com hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido no cérebro, Sônia Abrão. Certo, quer dizer, o quadro, em princípio, seria de uma infecção, é isso? Febre alta, vômitos, a possibilidade de pneumonia foi levantada ou só ficou na bronquite? Essas são as primeiras informações que se tem, sem uma confirmação oficial. Uma confirmação oficial ainda não, Sônia Abrão, mas que há infecção, isso sim nós podemos confirmar aos telespectadores do A Tarde é Sua, o Roque passou por uma bateria de exames e os resultados desses exames apontaram uma infecção. Agora ele passará por nova bateria de exames, Sônia Abrão, porque os médicos ainda não identificaram de que parte do corpo é proveniente essa infecção. E eu confirmo, sim, a informação, ele foi internado aqui na unidade de terapia intensiva do Hospital São Camilo de sexta para sábado, na madrugada de sexta para sábado, viu, Sônia? Certo, bom, então vou fazer um resumo para quem está sintonizando agora. Ele passou mal de sexta para sábado, na madrugada de sexta para sábado, foi levado aí para o hospital, encaminhado para a unidade de terapia intensiva, até por conta da idade dele, que ele está com 81 anos. O quadro foi de febre, de vômitos, um diagnóstico inicial, a primeira constatação foi de uma infecção. O que explica também, ele está na UTI, porque uma infecção nessa faixa de idade, ela tem que estar sendo muito bem observada e já combatida, porque o risco de virar uma septicemia, uma infecção generalizada, é muito grande. Graças a Deus, não aconteceu, não há de acontecer também e juntamente com esse quadro, e talvez aí possa também residir alguma infecção, os médicos é que sabem, é que é o quadro de tosse, não é? Muita tosse, peito completamente congestionado, que pode indicar uma bronquite, que ele já teve o ano passado e a bronquite do ROC sempre é séria. O tempo aqui em São Paulo está favorecendo demais esse quadro, tanto para os idosos quanto para as crianças, não é? E o ano passado ele ficou um mês internado por conta disso. A gente espera que esse ano, se realmente for esse quadro de bronquite, não seja com a intensidade com que aconteceu o ano passado, não é, Bruno? Com certeza, Sônia Abrão, um paciente de 81 anos de idade, com histórico de problemas de saúde recentemente. Então é claro que é uma situação muito delicada, uma situação que preocupa todos os fãs, os familiares do ROC também. Ele atravessava um momento muito belíssimo, trabalhando todos os dias, e tinha recuperado a saúde dele desde que ele ficou internado por um mês, não tinha apresentado nenhuma nova complicação em seu quadro clínico. Então é realmente uma notícia que pega a todos de surpresa. Nós aguardamos, repito, a chegada da dona Nil, da esposa do ROC, até para a gente ter mais detalhes com relação a essa situação. Mas, em princípio, um paciente de 81 anos de idade, diagnosticado com uma infecção, que nós não sabemos proveniente de qual parte do corpo, é uma situação bastante delicada. A gente torce para que nada mais grave aconteça com o ROC, né, Sônia Abrão? Uma pessoa tão querida, uma pessoa que sempre atendeu tão bem o nosso programa. Então, realmente, é uma situação que preocupa todos nós, viu, Sônia? Ok. Bom, nós já estamos aqui com o Vladimir Alves, com o Tiago Rocha também, ver se eles têm perguntas para o Bruno, ou já está tudo certo. Não, a gente fica preocupado por conta do quadro, né, e também por conta da idade do ROC. Sim, é uma preocupação, né? O ROC, das outras vezes em que ele esteve internado, ele sempre se preocupava, ele já queria voltar a trabalhar. Claro, uma vez ele voltou. Lembra, exatamente, mas ainda bem que tem essa cuidadora agora, que pode ficar ao lado dele e até diagnosticar com antecedência qualquer problema que ele apresente. Porque são 37 horas semanais de programas de auditório que o SBT tem. Então, são 37 horas no ar. 37 horas, né, de tudo aquilo que a gente vai para o ar. Ontem o Silvio entrevistou, uma menina falou, olha, vocês chegaram aqui que horas? 4 da manhã? São 2 da tarde. Então, se a gente ver o trabalho que tem nessa equipe, que foi entregue na mão do ROC. Claro, ele que comanda isso, né? A gente só tem aí que esperar, né, uma boa notícia dos médicos, que ele possa sair o quanto antes. Mas assim, claro que a gente contou, o Bruno, o seu programa, trouxe essa notícia agora em primeira mão, não tem nenhuma movimentação lá de familiares, de fãs. Não, tem a Genilda, só ela, né, por enquanto. Ela que foi agora justamente para ter um quadro geral da situação. Tiago Rocha, alguma pergunta? Só que a gente fica muito triste, né, porque são pessoas, primeiro, que a gente convive há muito tempo. Sim. Segundo, aquelas pessoas que a gente sabe que amam o trabalho e deixariam qualquer coisa para ir trabalhar. Então, assim, quando o ROC ficou nesse primeiro mês, eu fiquei extremamente apreensivo. Agora, quando eu estava colocando o pé no estúdio, que eu soube dessa história, o que você estava contando, eu falei assim, meu Deus do céu, espero que seja algo bem tranquilinho, entendeu? Porque, poxa, a vida mal conseguiu se recuperar daquele outro susto, já passar por esse susto também. 2018 está sendo um ano muito bom para a saúde do ROC, tudo que não foi o ano passado, Deus nos livre e livrou. Então, a gente espera que isso também seja logo superado, viu? Felipe Campos, boa tarde. Fala o que você está achando dessa história para a gente. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Vlad. Boa tarde, Tiago. Boa tarde para vocês. Pois é, quando eu soube, né, ontem, que tudo isso estava acontecendo, conversei com a Nilda, né, com a esposa do ROC, e ela me disse exatamente tudo isso que você acabou de dizer, que ele começou a passar muito mal, ele teve, começou a ter crises de vômitos, febre, enfim. E hoje, hoje eu conversei com o pneumologista, com o doutor Etel, e ele me disse o seguinte, ele falou assim, que é muito comum, na idade do ROC, os pacientes terem bronquite infecciosa, que é uma bronquite que pode vir acompanhada de alguma infecção. Merece cuidados? Sim. Todos. Mas também, eles não podem descartar a possibilidade do surto de H1N1, por isso que ele está na UTI, tomando todas essas precauções e cuidados, enfim, justamente para um tratamento mais intensivo, com antibióticos, para que ele não venha piorar o estado de saúde. Já ir cortando o mal pela raiz mesmo, né? E não tem jeito, tem que ir para antibiótico-terapia de verdade, viu? E bronquite infecciosa é muito comum, viu? Principalmente nessa época do frio, enfim, os mais idosos, tal, eles costumam ter. Até as crianças também, né? Tá certo, Felipe. Daqui a pouquinho, bafões? Bafões, daqui a pouco. Então tá certo, viu? Bom, gente, vamos aí esperar mais informações, torcer muito para que os antibióticos já comecem a fazer efeito e a situação do Roque já vá melhorando e logo, logo ele possa voltar para casa e não para o serviço direto, porque ele é bem do tipo, né? Ele já faz uma escala direto do hospital no SBT, não pode. Vai fazer os dias de repouso com certeza e aí retomar o trabalho dele, que é um trabalho fundamental para a emissora, viu? Bom, gente, olha, para começar a nossa roda da fofoca, tem duas coisas. Vocês decidem o que vocês querem falar primeiro. O quê? O Faro brigando por conta de uma camisa, com a figurinista, com a camareira ou vamos de casamento, que é mais legal. O que vocês querem? Olha, as duas são boas. São boas. As duas são boas. A briga do Faro é sensacional. Por quê? E pelo trabalho que ele deu também, porque ele apareceu com uma camisa que tinha um logotipo aqui. Uma camisa cor de rosa. Adoro camisa cor de rosa para o homem. Era cor de rosa também. Só que a figurinista falou, olha, Rodrigo, são normas da casa, não pode aparecer com uma camisa. Propaganda. Que é o logotipo. Você está fazendo propaganda e a emissora não está ganhando? Exatamente. E o que sustenta uma emissora é a parte comercial. A única coisa que a televisão pode fazer para ter dinheiro é vender seu espaço publicitário. Então, você vai precisar tirar. Não, não vou precisar. Vai precisar. Não vou precisar. Vai precisar. Aí chegou a turma do Deixar Disso para provar que era possível fazer. Mas, segundo o site do Daniel Castro, Notícias da TV, falou que se não conseguir, se der leitura, ou seja, se as pessoas de casa conseguirem enxergar o logotipo... E a marca, a grife da camisa, né? Aí eles vão ter que colocar um blan para que a matéria vá para o ar sem prejuízo para ambas as partes. Então, para que isso, né? Eu acho assim, tão fácil de resolver, não usa o que tiver marca. Por mais que você ame a camisa, usa na sua casa para sair, usa na festa da sua filha. Não precisa usar no programa. Parece que aí é coisa de criança mimada, né? Eu quero, porque eu quero, eu vou usar essa camisa ali. É uma linda camisa, ele está lindo para avaliar. Ele se veste muito bem. Mas, puxa vida, primeiro, é obrigação mesmo dela avisar, já que o próprio apresentador não se tocou. Porque isso é uma regra estabelecida em todas as emissoras de televisão. Em todas as emissoras de televisão. Quer dizer, ele sabe desse tipo de coisa, ah, não vai dar leitura, não sei o quê, não precisa nem entrar nesse tipo de coisa, não pode, não pode, acabou. É muito simples, claro. Para que levantar tudo isso? Virar manchete do seu pai em causa disso? Não precisa, não usa. Descola uma camisa cor-de-rosa que não tenha marca nenhuma, né? Pode até ser de alguma grife, mas não precisa estar bordadinho aqui ou com algum símbolo. Acabou essa história. Agora, ficar atrás a meia hora, né? O início dos trabalhos. Porque eu quero ir com essa camisa. Não vale, não vale. E se for flor de rosa, pede para a Sula Miranda. Se não tiver Sula Miranda, ela vai ter um monte. Abre o guarda-roupa, ela fala, pega o que você quer. Só que atrasa o trabalho de todo mundo. Porque imagine a edição ter que cobrir durante todo. É mais um trabalho. É um trabalhinho, para quê? Por uma grife, porque a camisa é bonita. Cara, tem mil e umas. Eu acho que se é regra, é regra. E assim, é mais do que manjada essa regra. Não tem, não tem. Não tinha nem que ter começado uma conversa a respeito para não dizer uma discussão. É coisa de roça-choque. Não provoquem a cor de roça-choque. É verdade, realmente. Mas está aí. Ele ganhou a parada, claro. Não vão mexer com o medalhão da emissora, o cara que mais fatura. Ele paga. Quanto que é a propaganda da camiseta? Ele paga. Não, mas não é isso. É regra, gente. Não é porque você é a estrela da casa, é que você não deixa de ser um profissional que tem que seguir as regras como todos os outros. Então, não achei legal. Adoro o Faro, mas não achei legal. Eu também adoro o Rodrigo Faro. Não achei legal, até porque, numa dessa daí, a gente sabe que a camareira poderia ter sido prejudicada, entendeu? A gente sabe também que o irmão... Foi a figurinista, né? A camareira da figurinista. Sei lá, eu sei que tem a ver com a figurinista nessa história. A camiseta era dele. Porque ela sabe das regras. A camisa era dele. Aí, ela sugeriu outra. E ele usou a dele. É querido ou não, ela fez o trabalho dela. Ela fez o trabalho dela, mas é uma coisa que ele nem precisava ser avisado. Ele já sabe de sobra. Quantos anos de televisão o Rodrigo tem? Eu acho que, assim, por conta dessa história, ainda ele não se pronunciou, eu acho que ele... Ah, mas o Danilo se pronunciou. Falou. Falou que tá tudo arrumado, deu tudo certo. Tudo certo. Não precisa ir pra geladeira? Papel de assessoria mesmo. Não precisa ir pra geladeira? Eu sei. Se você quiser... Ah, eu acho. Então põe, ué, fica aí com o mundo. É, se você quiser... Tá bom, põe quem quiser. É, aqui é liberado, cê sabe. Então... Na sexta-feira alguém também ficou fora da geladeira. Ah, já lembrei. Quem? Eu lembrei. Quem ficou fora da geladeira. Quem ficou fora da geladeira na sexta-feira foi... Aqui, o Rodrigo Faro. A Glória Maria. Por quê? Porque teve uma gravação do Criança Esperança e o Jonathan Azevedo, o Sabiá, foi muito empolgado pra abraçar a Glória Maria. E o pessoal viu que ela foi tão fria no abraço, só que não é o primeiro episódio, viu? Tipo o marjo deste ano com a calda leite. É. Mais ou menos assim. E ele fez uma legenda maravilhosa, né, falando dela e tal. E ela deu um abraço tão sem graça nele. Só que não é a primeira vez. Já tive o desprazer de quase entrevistar a Glória Maria. Quase entrevistar? É. Por que não entrevistou? Cheguei no Criança Esperança, eu falei com todo mundo, com todo o elenco. Ela foi a única que se esquivou. E olha que é uma campanha, né, beneficente. É, né? Então... O Vlad já tem histórico com a Glória Maria também, viu? Olha aqui, vai pra geladeira? Vai, vai. Então, Rodrigo Faro e Glória Maria já abrem a semana indo direto. pra geladeira, pois é, viu? Olha, vamos interromper nosso papo aqui só um minutinho, porque a Genilda, que a gente chama carinhosamente de Nilda, a mulher do rock, já está lá, como vocês estão vendo, com o Bruno Tálamo e vai conversar com a gente. Tomara que ela tenha boas notícias, né? Fala, Bruno. A Genilda está com escuta também? Está sim, Sônia Abrão, com escuta. Dona Anilda, como é carinhosamente conhecida, já aqui ao meu lado. Primeiramente, muito obrigado por atender ao vivo aqui a reportagem do A Tarde é Sua. Eu disse na minha primeira entrada que a grande preocupação da senhora, de todos os familiares do rock, era por conta da possibilidade da bronquite que ele teve em novembro do ano passado. O que a senhora pode passar aqui de informação para os nossos telespectadores, para todos os fãs do rock? Ele realmente foi diagnosticado com bronquite ou não? Qual que é a real situação do rock neste momento? Dona Anilda, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde, querida. Obrigada de novo pelo carinho que você tem com a gente, com o rock, né? Então, foi muito preocupante, sim, por causa do quadro dele, que, com o ano passado dele, a gente, o ano passado a gente ficou muito preocupado com os problemas dele, então, agora qualquer coisa que eu vejo que está errado com ele, eu corro com ele, Sônia. Certo. Ele passou mal sexta para sábado, né? Até eu não estava no quarto, menina. O meu filho chegou, eu estava com o meu netinho lá no outro quarto, era às cinco horas da manhã, aí, meu filho chegou correndo, pai, mãe, mãe, meu, chamou meu outro filho, cheguei lá, ele estava sentado na cama, passando mal, né, vomitando, amarelo, aí, já me tirei o pijama logo, já corri com ele aqui para o hospital, né, porque também já estava dois dias já com resfriado, né, tossindo, com os peitos cheios, já ia trazer logo mesmo, por causa disso, né? Então, já que ele gravou, passando mal, eu corri com ele. Ele deu febre, sim, dois dias, ontem, ele veio para a UTI, né, para... os médicos foram muito preocupados, já fizeram baterias de exames, não encontraram nada, né, mas essa infecção deve estar aí em algum lugarzinho, que, se Deus quiser, eles vão encontrar para matar essa bactéria, algum probleminha que eles tiverem. Mas, agora, o médico passou lá, diz ele que está super bem, que está melhor do que ontem. Está consciente? Está consciente. Ele ia fazer um videozinho, mas não deu tempo. Mas, ele está lá deitadinho, né, porque tirou um líquido da espinha para fazer o exame, né, mas a gente vai estar aguardando também isso. Mas, ele está bem, Sônia. Agora, é só aguardar. Eu também estou com a minha filha aqui, menina, você vê como é que é, né, estou correndo. Mas, está hospitalizada? Ela também está aqui no mesmo hospital. O que ela tem? Estou com a minha filha também no hospital aqui. O que ela tem? Ela tem problema de pancreatite. Ela tem problema de pancreatite, Sônia. Sim. E, também, estou correndo entre um quarto, entre a UTI, mas, se Deus quiser, Deus vai dar força para mim, vai para toda a família. Nós vamos sair dessa. Ah, se Deus quiser. E o Roque está preocupado com os fãs mesmo, porque os fãs dele preocupam com ele. E, se Deus quiser, Sônia, ele está na UTI mesmo por precaução, assim, sabe? Porque, ali, tem médico, tem enfermeiro, todos carinhosos com ele, um hospital espetacular. Todos os equipamentos. E, tem, tem todos os equipamentos com ele. Estou super feliz dele estar sendo bem cuidado, entendeu? Isso que me alivia um pouco, né? Ele está bem assessorado, sim, tá? Sim. A Nilda falou só uma coisa para mim. A Nilda tem escuta, Sônia Abrão. Se alguém da roda tiver alguma pergunta para ela, ela está com escuta já e está à disposição. Eu só quero perguntar, esclarecer um ponto que ela falou, que não se sabe onde está localizada essa infecção. Quer dizer, pode ser em qualquer parte, não necessariamente nos pulmões. É isso, Nilda? É, pode sim ser, Sônia, mas ele deu uma boa melhorada, sabe? Do peito que estava chiando, deu uma boa melhorada, a tosse também cessou um pouco, né? Mas, como deu essa febre de quase 39, 38,5, eles estão, assim, vasculhando, né? Claro. Mas, se Deus quiser, não vai ser nada, não. Tá certo, viu? Tiago, quer fazer alguma pergunta? Vlad, Felipe? A Claudinha Garcia, ela mandou aqui no meu Instagram, ela falou assim, ô Tiago, da última internação que o Roque teve, até esta internação, ele teve algum problema de saúde ou não? Não, ele foi, ele era sempre forte, sempre ativo, né? A voz ativa, o andar dele. Aí, depois que, do problema que ele teve de hidrocefalia, que ele está mais fragilizado, né? Que a gente tem que ter o maior cuidado com tudo, com a alimentação, né? Também tem um pouco de refluxo, né? Então, é o maior cuidado mesmo. Entre eu e aqui em casa, ele lá no SBT, graças a Deus tem as meninas lá que cuidam dele. Tá certo. Só para encerrar? Não, então, a gente viu que não tem nenhum problema anterior, que não tem nenhum problema na válvula também, né? Não, não, já foi feita a tomografia, tá descartado, qualquer problema de neurótica, assim, da válvula, tá descartado. Tá certo. Nilda, olha, super obrigada pela atenção aqui com a gente, tá, querida? Manda um super beijo para o Roque, diz que nós estamos todos aqui torcendo muito por eles, e que a sua filhota também... Sônia, ele te ama. Ah, é correspondido. Ele te ama, Sônia. Eu também amo o Roque demais, de paixão. E ele está assistindo ao Tarde é Sua, hein, Sônia Abrão, não é verdade, Dona Rio? Ele está te assistindo, Sônia. Beijo, Roque. Beijo para você, Roque. Oi, meu amor, diga. Sônia, se você for fazer sua festa de aniversário lá de... Eu quero ser convidada para me pegar o boquê de novo. Festa junina de aniversário, tá? Nossa, se eu fizesse, já está convidadíssima, tá bom? E manda um beijo para ele, que a sua filha se recupere logo também, tá? Ele te ama. Também, a gente ama muito ele. Obrigada, ó, abração para todos aí da mesa. Obrigado. Eu assisto vocês todo dia, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, meu amor, parabéns por você ser essa super... Amo todos vocês, Sônia. Também, né? Tchau, Janilda, parabéns, viu? Ela é uma super parceira de vida mesmo, né? É com o Roque, para o que der e vier. Eu acho isso muito lindo e a gente espera que a filha dela também se recupere da pancreatite. Logo, ela possa respirar aliviada, né? Com certeza. Porque entre o marido e a filha, no mesmo hospital, correndo de um quarto para o outro, está fácil para a Janilda, não. Mas Deus é mais e está dando toda essa força, essa energia aí para ela. Bom, Felipe Campos, diga que nós temos casamento para falar daqui a pouco. Pois é, não é que o casamento aconteceu? Camila Queiroz e Kleber Toledo e Ribeirão Preto pararam a cidade, enfim. Claro, né? Só para 200 convidados, porque foi no... Só para 200 convidados. É, só para 200 convidados. Porque foi no civil. Não foi assim, foi um casamento buchichado, mas não foi daqueles lá, porque também a cerimônia religiosa vai ser em agosto. Então, quer dizer, claro, foi mais reservado para os amigos. Eu gostei da estratégia, sabia? Primeiro você faz um casamento, só respeitando a família, os amigos mais próximos, mais íntimos. E depois você faz um casamento onde você abre a porteira, né? Certo. E aí vai todo mundo, vão os amigos, enfim, quem quer aparecer, quem não quer, enfim, a gente sabe como funciona. E aí, olha só, ela estava lindíssima. Eu posso dizer que eu acho que foi um dos... Do começo do ano até agora, para mim, foi um dos vestidos de noiva mais bonito que eu já vi. Concordo, concordo. Porque, assim, o sucesso que fez com o público feminino foi uma coisa incrível. É um vestido, gente, a gente pode falar de noiva porque era um casamento, mas foi só uma cerimônia no civil, né? Ali foram os amigos que falaram, que abençoaram com lindas palavras, como foi o caso da Isabelle Drummond falando sobre amor, ela e a outra moça também. Mas aí vocês veem, é uma coisa de juiz e assinar papel, não é a cerimônia religiosa. Então, vestido de noiva, noiva, a gente vai ver só em agosto, como o Felipe está falando. Mas esse vestido, nada impede que ele pudesse ser longo, não é? Não. Com um véu primaveril, vamos dizer assim, uma coisa bem para um casamento à tarde mesmo. E ela estaria belíssima. Também achei o vestido mais bonito dos últimos tempos. E esse vestido foi confeccionado pela Vanda Borges, que é uma estilista de mão cheia. E essas flores, elas foram todas pintadas à mão e depois bordadas. Então, quer dizer, olha o trabalho que teve isso. Muita gente estava em dúvida, pintado ou bordado? As duas coisas, né? Ele foi pintado, primeiro foi pintado e depois bordado por cima. Então, com alguns detalhes de bordado, né? Mas, realmente, um vestido sensacional, lindo, romântico, estilo ano 60, maravilhoso. Ele também estava super bem alinhado. Não tão quanto eu achei o marido da Isis Valverde, do André Rezende, mas gostei também do terno. E ela estava também, sem dizer, na sandália. Agora, pasmem pelo valorzinho da sandália. Não é sandália. É um escarpão, né? Um escarpão de saltinho baixinho. Isso. Aliás, achei muito lindo também, né? Muito lindo. O escarpão no valor de R$3.300,00 da Grifidote Gabana. É um escarpão, lindíssimo, forrado em renda chantilly francesa, que o metro custa R$600,00, só para vocês terem uma ideia. Chega, Felipe! Diz, vai. Brincadeira é muita grana, gente. E o quartizo. E o quartizo, esse é cristal de quartizo que tem na ponta. Que forma a flor? Na ponta, isso. Olha lá, a flor com cristal. Lapidado, ele é lapidado para ser aplicado no escarpão. Então, essa renda toda aí que vocês estão vendo no sapatinho, é uma renda chantilly francesa, que o metro custa R$600,00. Meu Deus do céu! E as flores são de quartzo, né? Cristal de quartzo. Cristal de quartzo, ué. Exatamente. Tem um vídeo, não sei se vocês têm aí, que ela está diante do espelho e ela dá uma volta, assim, diante do espelho esse, olha, para que as pessoas tenham uma ideia. Do que foi esse vestido. E as fotos que eles fizeram, super românticas também, né? Foi uma coisa, assim, de novela, meu. O pessoal amou. Mas é muito lindo o vestido, realmente. A gente não pode internar o Felipe? Por quê? Por quê? Porque é o primeiro vestido que ele gostou. Porque ele não acabou. Não. Mas aí não dava, né, Felipe? Aí não dava, realmente. Não, mas você percebe, assim, a única coisa que me deixou um pouco mais triste é que depois, não, que ela não vai depois poder usar. Não, né, tipo, ela usou dessa vez no casamento e depois ela vai usar quando, né, de novo. Olha que lindo. Aí a luz é ambiente mesmo, né? Porque é lindíssima. É luz do sol, então você vê o bordado mais claro, tá vendo? E ali, diante do espelho, como é luz ambiente, não dava. Mas, olha, aí você vê a tonalidade das rosas, né, as rosas fortes e as outras mais clarinhas. Mas essa foto eu achei inspiradíssima, combina, inclusive, com as rosas lá do fundo, né? Ficou muito lindo. Eles fizeram uma foto mais bonita que a outra, realmente. Casal lindo e extremamente apaixonado. Ele no altar, ele tava se derretendo por ela e vice-versa. Ele ainda quis confirmar, se quer casar comigo ainda? Ele pergunta pra ela, depois de fazer mil declarações de amor, e ela falou, eu já casei, você já cuida de mim, a gente já mora junto, já tô casada, né? Então, uma romance, realmente. Então, foi uma cerimônia linda, tudo de muito bom gosto, eu acho, porque eles se conheceram nos bastidores do Criança Esperança. Mas, os rumores do relacionamento começaram por conta da novela. E essa novela tem aquele clima bucólico, não tem? Sim. Nesse casamento, com essas flores, eu acho que tudo combinou, o vestido também, muito bom gosto, uma cerimônia linda, parabéns, viu? Sapatinho de cinderela, papo. E eu achei linda a Isabelle Drummond, ela dizendo, né, pra ele, você vai cuidar de mim, cuidar dos nossos filhos, enfim, ah, eu achei tão... É esse momento aí que a gente fala, vamos ver que a gente coloca, que ela fala de águia, que é o amor divino, né? Vamos ouvir, vamos ouvir, começa outra vez, vamos lá. Eu senti a presença de Deus, eu falei, Deus me segura, porque eu reconheço que você está aqui hoje. E Deus sempre vai estar nos casamentos presentes. E existe o amor que se chama águia, que é o amor divino. É um amor que ultrapassa a nossa capacidade humana, sabe? E esse amor, ele só pode vir de Deus. Obrigado por todo o dia, tá? Ele faz ser uma pessoa legal. Te amo. Te amo. Te amo, meu amor. Quer casar comigo ainda? Tá bom. Tem que casar comigo ainda. Nem todo mundo estava no dia que eu dei essa aliança pra ela, mas ela foi feita com muito amor, com muito carinho. E eu acho que desde a primeira vez que eu te vi, amor, já que eu sei que era você, né? Eu acho que esses dois anos que a gente está junto, que mostra isso bem, né? A gente está casando agora aqui, mas a gente já é casado, né? Tipo, posso... Ai, que lindo. Muito lindo ele. Viu? 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 Tchauzinha e beleza não estão aqui para comprovar isso, mas estão no mais incrível do mundo e eu sou a mulher mais feliz de estar casando com você. Eu te amo. Eu te amo. Maravê. Aplausos Isso eu achei tão lindo, gente, adoro balões, nossa, todos brancos, né, muito lindo. E eu já gosto dessa parte, ó, que é o baile. É, e assim, eles dançaram mesmo até altas horas da noite, a festa rolou durante muitas horas e teve de funk ao sertanejo, passando por todos os ritmos, eles queriam, ó lá, ó, falando em funk. Eles queriam mais dançar e mais comemorar. Antes da cerimônia, o que a gente via bastante era aquela mini orquestra, né, aquele grupo até com violinos, assim, tocando no jardim, muito lindo, né, Felipe? Nossa, maravilhoso, incrível. Assim, você sabe que eu gosto da simplicidade, eu acho que o chique, o arrojado, o despojado, o arrojado, a elegância, ela está nos mínimos detalhes, mas está na simplicidade também. O menos é mais mesmo. Você não precisa de muita pompa, de muita coisa pra você estar elegante, bonito, fashionista, seja lá o que for. Mas eu acho que o que prezou aí nessa tarde maravilhosa, realmente, em Ribeirão Preto, foi o amor dos dois, sem dúvida alguma, né, mas também eu acho que vale a pena realçar a beleza do casal, né. Como eu disse na sexta-feira, lá em uma vez, em Maceió, eu e o Tiago Rocha uma vez, fomos viajar com uma trupe, né, pegamos um bumba, na verdade era um avião, pegamos o avião, fomos bater lá em Maceió, aí quem estava? Kleber Toledo, estava todo mundo junto com a gente. E ele sempre muito simpático, sabe? E eu achei isso de uma elegância, de uma simplicidade, de uma pureza única, assim. Tomara que perdure, né, porque a gente sabe como funcionam os artistas, né. Mas tomara que realmente o casamento cresça e dê frutos! Viva! Tá bom, então. Deixa eu só fechar essa história do casamento, porque eu acho importante a gente lembrar de uma coisa. porque, normalmente, né, quando um relacionamento termina, a gente chora, se descabela, quer morrer, não vê mais sentido na vida sem o outro, aquelas coisas que fazem parte mesmo. Mas, eu acho sempre importante lembrar que a vida continua e a vida, do jeito que ela leva, ela traz também. Porque o romance mais famoso do Kleber Toledo foi com a Marina Rui Barbosa. E lembra que eles tinham até projetos de casamento, aquela coisa, outro casal lindo, maravilhoso, né. Aí, o que que aconteceu? Na época da novela Império, eles se separaram. E aí, ele ficou muito mal. Ele teve um profissionalismo, assim, de uma coisa que é só elogios, porque ele estava destruído, segundo os próprios colegas, comentavam nos bastidores, e ele estava gravando as cenas mais difíceis do mundo, né. Aquela história de ter que aceitar que o pai era gay, ele sendo homofóbico, crise com a namorada, que ele vivia na trama, e esse drama pessoal de perder o amor da vida dele. E, de repente, a Marina acabou se casando apaixonadíssima com o Xande Negrão, como vocês viram aí, um casamento maravilhoso. E ele, olha só, foi encontrar, acho que a maior paixão da vida dele nos braços da Camila Queiroz. E fez também esse casamento lindo, que ainda vai ter continuação, o religioso em agosto. Então, tem sempre isso em mente, gente. O que a vida leva, depois ela traz, e às vezes melhor, tá vendo? É porque tinha um outro amor no caminho, né, pra Marina Rui Barbosa, e tinha também a Camila reservada aí pro próprio Kleber. Então, agora, né, deve estar escrito nas estrelas, assim, não aconteceu antes, é porque não estava de verdade, embora houvesse todo um amor, certo? Certo, só acho que tinham que casar de noiva, como manda o figurino daquele jeito, já que eles queriam uma figura... Mas vai ter. Então, mas eu acho muito longe. O quê? O casamento ele foi pra ir embora? Ah, não dá pra você ir? Você tem compromisso, a agenda tá cheia? Não, mas muito longe de nada. Você não vai pra gerir com a cara? Um mês. Com a cara? Um mês quase. Não, já faz uma coisa na outra, não precisa. Ah, por quê? Porque tem muita gente invejosa. Ah, para? Não, tem muita gente invejosa. Ah, para? Eles estão blindados pelo amor, não é isso? Olha essa cena. Não tem energia positiva, é de musical, né? Assim, americano. Muito bonito, lindo. Mas sabe qual é o problema? Ela vai bancar. Exatamente. Ela que vai bancar a ida dos convidados lá para o Ceará. Então, talvez as pessoas não tenham todo mundo, uma data correta para ir todo mundo ao mesmo tempo. Para ir para aquele paraíso, para fazer uma cerimônia lá, uma festa lá, demanda tempo também. Sim, demanda dinheiro, né? Então, eles estão... O que foi, Felipe? E dinheiro também. Sim, dinheiro pelo jeito que eles têm, né? Vão bancar até a ida dos convidados, mas eles precisam desse tempo. Imagina, se você for ficar com medo de olho gordo, zóio obeso que coloca no céu, você não casa nunca, meu. Imagina, tem mais é que casar, comemorar, apostar no positivo. Fala. Está todo mundo perguntando enlouquecido aqui sobre o valor do vestido. O valor do vestido, ele não foi revelado. Porém, eu acabei de conversar com uma estilista amiga minha, não é a Wanda Borges. Ela acredita uma estimativa, porque o trabalho à mão é muito caro, né? Então, principalmente desses artistas que pintam o vestido, enfim. Ela falou que menos de 10 mil reais não dá para ser feito. Porque existe aí um trabalho artístico que tem que ser feito. ser considerado, né? Foram dois meses, né? Dois meses. Para me interpeccionar o vestido. Dois meses para fazer, né? Dois meses para fazer. Estava frio, como está aqui em São Paulo e várias outras regiões do país. Lá é bem quente. Então, estava um calorzinho. Ela pode usar tranquilamente. Imagina na praia. Mas na praia, acho que ela vai querer um tecido mais esvoaçante mesmo. Mas quem gosta do modelo, pode fazer longo tranquilamente. Mas acho que nem longo também, sabia? Eu acho que fica bonito também a noiva mesmo. Sim, existe tanta noiva que casa de curto, né? Com essa, ai meu Deus, com essa barra mais curta. Eu acho bonito, sim. Eu acho também. Poderia exagerar no véu, talvez até mesmo não precisaria nem fechar nos braços, tá? E embora a vida que saia, que está vindo limpo. O vestido é igualzinho, igualzinho, só que seria longo para quem gosta e para quem prefere. Boa, eu achei também. A alternativa. Não precisa cobrir braço, não precisa nada. Ele é idêntico, só que ele vai até os pés, no caso de uma cerimônia religiosa, sim, no campo, né? Também. Então é isso, né? Fechamos esse assunto. Fechamos. Fechamos. E felicidades ao casal, né? Vamos para o próximo. Claro, que eles sejam realmente muito felizes. Esse é o tipo de amor escrito nas estrelas, de verdade, não é? Bom, Simária fez aniversário, ganhou uma senhora homenagem da irmã da Simone. Você tem detalhes dessa homenagem? Através das redes sociais, ela mandou felicitações, falou de tudo, sobre a cumplicidade, sobre o trabalho, tudo que elas têm vivido juntos. E mais do que nunca, ela recebeu muitas mensagens, não só da irmã, como de toda a família e dos fãs, desejando muita saúde para Simária nesse período de recuperação. Porque as pessoas ficam perguntando, poxa vida, mas quando é que volta a dupla, né? Então as pessoas que gostam da Simone e que gostam da Simária, acho que podem esperar um pouquinho para ela voltar plena, como disse o Tiago Rocha, né? Sim, sim. Plena e medicada. Sempre. Mas já tem data, né? A gente passou essa data ali para vocês, dia 9 de agosto, com um show aqui em São Paulo, abrindo uma turnê delas. E tem uma gravação também que ela foi liberada para fazer. Tem uma propaganda que está passando lá no SBT que elas fizeram, o pessoal está se perguntando, mas não é de agora, eles já tinham gravado antes da licença médica, né? Porque até depois a gente viu que ela deu, não sei como, mas ela conseguiu emagrecer mais um pouquinho. É, exatamente. Está peso pena mesmo, né? A Simária. Mas é assim, o clipe, né? Tem liberação, julho todo podendo fazer os programas de televisão, em agosto aí vem a alta para show mesmo, aí pegar a estrada. Claro que embora os shows parecem que vão ser um pouco menores, tem uma duração mais curta e também menos shows, né? Menos shows, menos apresentações. Dá uma puxada no break. Dá uma puxada no break. Porque aí o ano que vem, quem sabe, aí bota o pé na estrada por tudo realmente. O reality é só o ano que vem, né? Hã? O reality? O reality. Que elas participam na Globo? É, o The Voice? Não. Esse ano não vem. O The Voice vai ser esse ano ainda. Será que elas já vão? O Tiago Leifert deu uma entrevista, ele vai ter que conciliar aí algumas coisas e ele está falando. Será que ela vai ter? E vai, o que a gente sabe também, é que eles vão tentar jogar para atrapalhar bastante o caminho do Gugu com o Cante Comigo. Ah, é, até anteciparam. É, eles anteciparam. Eles ficaram acho que para 19 de julho ou 17. Um é 19, o outro é 17 de julho. Então, assim, para chegar junto, ver se não decola realmente. O Felipe tem informações sobre já uma lista de pessoas acertadas para o júri do Cante Comigo, que são 100 jurados. Aí, gente, olha, funciona assim. O pessoal está falando, mas o que você vai fazer com 100 jurados? É lindo? É lindo. Aquela parede é maravilhosa? É maravilhosa. Dá toda uma grandiosidade ao espetáculo. Mas é um desafio para cada candidato incrível. Você pode chegar a ganhar em função disso. Se você conseguir com a sua apresentação, seja em dupla, seja em grupo, seja solo, levantar 100 jurados ao mesmo tempo. Que os 100 jurados se levantem. É muito difícil. É muito difícil, gente. A gente fica pensando, por exemplo, tem o Ratinho, tinha o Show de Calouros, tem outros programas também que contam com jurados. Para você convencer, de 3 a 5 jurados, sempre tem um ou outro que não vai com a sua cara. Imagine 100. Mas é difícil. É difícil, é uma coisa absurda. Nem em final parece que alguém conseguiu esse tipo de coisa. Porque se conseguir, parece que é uma super, hiper, mega, bláter, vitória. 300 mil. Então, 300 mil. 300 mil reais. Então, vamos aguardar. Vamos aguardar. O Felipe tem os nomes, já já a gente vai falar. O Bira não aceitou. E teve outro do cesteto do Jô, do antigo cesteto do Jô, que foi convidado também e também não aceitou. Daqui a pouquinho o Felipe fala em relação a tudo isso. Tá, Felipe? Porque agora nós vamos falar do show dos famosos do Faustão. Socorro! Vocês querem falar? É muito repetitivo. A gente só consegue não elogiar. Não, não. Assim, eu acho que o pior, o pior de ontem foi o Paulo Ricardo de Roberto Carlos. Tadinho do Paulo Ricardo. Tadinho do rei também, né? O Paulo Ricardo, mas o rei era mais bem homenageado quando era o Brasa no Ratinho. Lembra aqui? Lembro. No Ratinho, lembra? Até a Fafi Siqueira faz melhor. Do que esse aí, entendeu? Nossa, gente. Uma mistura de Pepeu Gomes com o Marciano, entendeu? É, uma coisa assim que não é nada como nada. Ela é cabeça de Playmobil, sabe? É uma cabeça de Playmobil mesmo que lembrava aquilo. E nada lembrava o Roberto Carlos. Nada. E nem a voz e nem nada, porque de novo, o Paulo Ricardo tem uma voz muito característica. Ele pode até se esforçar, mas ele não consegue chegar nem perto das pessoas que ele está interpretando. Isso é... Eu achei que ele foi bem como o Frank Sinatra. E olha só, hein? Isso, é. Olha, hein? Isso. Maravilhoso. Isso. Oficílimo, né? O maior cantor. Como ele diz, se ele tivesse aquele talento, ele estava em Las Vegas. Ele respondeu isso para alguém lá. Mas assim, o rei, nossa, não foi bom nem para um nem para outro. Poderia ter feito o rei de agora. Eu acho que eles tentaram, porque esse cabelo do Roberto é mais de uns 10 anos para frente. De 10 anos para cá, na verdade. Não é o cabelo da jovem guarda. Não é o cabelo dos anos 80 que ele usava, tudo cacheadinho, mais cheio e mais curto. Não é. É o cabelo que o rei adotou nos últimos... O que foi? O que é isso? Veja. Ah, isso eu vi no seu Instagram. Eu falei, eu não acredito que o Tiago Rocha está fazendo uma coisa dessa, mas ele fez. Olha só. Olha se não parece. Quale e Quale? Marciano. Marciano e Paulo Ricardo. Entendi. Entendeu? Igualzinho, gente. Sabe? Faltou só o óculos, né? Se quiser fazer uma homenagem para o Marciano numa próxima, guarda a caracterização, já tem. Ah, eu não mereço homenagem nenhuma. Tá, então faz para outra pessoa. Faz para outra pessoa. Legal. Mas não deu, gente. E vai falar que é a gente que implica, que só fala mal. Não é isso. Como é que você vai olhar para isso e falar que está legal? Não está. E olha que eu gosto do Paulo Ricardo. Eu acho que o que vem sendo exigido dele só sobra para ele, coitado. Mas dessa vez não tem nada aí que se salve. Não, Marciano. E assim, e mais uma vez, a gente fala de outras pessoas. O próprio Silvério Pereira ontem reconheceu. Falou, olha, eu briguei com a figurinista porque eu não confiava nessa roupa. Coitada das figurinistas, né? Coitada. Mas olha, as figurinistas, elas estão de parabéns. Porque o figurino é muito bom. O que não está de parabéns é justamente a caracterização. E o Silvério, eu gostei dele de Ney Mato Grosso. É, vamos falar disso já e já. Também não queria usar o que a figurinista mandou, né? O Thiago de Conta. Mas aqui, esse já é o Silvério. Mas antes só de a gente mostrar o Silvério, deixa eu fechar aqui o Paulo Ricardo. Porque na hora do júri, teve treta. Teve. Boninho e o Falabella. Exatamente. Aí a coisa pegou também, por quê? O Boninho deu 9.8 e falou assim, olha, eu trabalho com o Roberto Carlos, né? Eu conheço o Roberto há muito tempo. Aí o Falabella, olha, eu discordo de você. Quando o Falabella falou, eu discordo de você, ele falou, não, eu trabalho com o Roberto Carlos há 200 anos. Aí o Falabella falou, mas eu tenho a minha opinião. Perfeito, o Falabella. Isso, dá no cara. Lógico. Posso trabalhar. Vamos ver esse trecho, vamos ver, vamos lá. Tem aí? Boninho, super Boninho, o pai da Mariana, do Pedro e da Isabelita. É, Paulo, agora eu estou começando a avaliar tudo o que vocês fazem, né? O que eu acho de você é que você foi excelente no Mamonas, fez um Frank Sinatra bacana. E eu tive ali um Roberto Carlos, mas eu tive um pouco ainda desconfortável de fazer o Roberto Carlos. Faltou ali... É, mas para mim faltou um pouco ali de você ter surfado um pouco mais. 9.8. 9.8. Miguel Falabella. Eu vou discordar do meu nobre colega. Eu já disse aqui mais... Tem problema, né, Miguel? Eu trabalho com o Roberto Carlos há 200 anos. Não, mas eu não... Não, e ele está na Falabella. Eu tenho nota 10. Nota 10 e Miguel Falabella. Obrigado, Paulão. Valeu. Olha, é o seguinte... O Falabella devia estar doido. Eu dou razão por Falabella e pegar e falar... Eu tenho a minha opinião. O Boninho que trabalhou 200 anos com o rei pode ter a opinião dele, mas bem embasada. Acho que ele está certo. 9.8. Achei uma nota altíssima para um número triste, pobre, esquisito como esse, que o rei não merecia. Mas, tecnicamente, eu acho que quem analisou realmente melhor foi o Boninho. Que, por sinal, está muito bonitinho. O Boninho ficou bem. Essa cirurgia fez muito bem para ele. Muito bonitinho. Agora, o Falabella está certo. Não no julgamento, eu acho, discordo. Mas em falar... A opinião é minha, a opinião é dele. Ele pode ter gostado. Realmente, deu a nota que ele queria e ponto pacífico. E o Paulo Ricardo tem que aprender a não ficar rebatendo também os jurados, que é chato, entendeu? Ele quer toda hora retrucar. Porque, ora, ali você está participando de um concurso. As pessoas têm suas impressões. E você ali é calouro. Acabou. Mas está horrível. E, mais uma vez, hiperprejudicado pela caracterização, que era o pior de tudo aí. Agora, o RPM vai voltar. Só que sem o Paulo Ricardo. É a mesma coisa que você ir para o Vaticano, não existe o Papa. Pois é. Como é que volta o RPM sem o Paulo Ricardo? Nada a ver com nada. Olha, vamos falar de Silvio Santos, mas antes vamos fechar só o show dos famosos. Porque vale falar do Silvério também, da Elga também foi bem. E Sandra de Sá, que eu achei muito bem. E achei que o pessoal da caracterização, pelo menos, está tentando deixar de pesar a mão no látex, né? Na coisa. Eles estão deixando as pessoas mais de cara limpa. Então, fica menos caricato esse tipo de coisa. Não foi o caso do Roberto Carlos. E da Sandra, né? Da Sandra, né? Também é. Também deram uma pesada nela. O Silvério nem usava mesmo todo um outro efeito. O que você achou? Não, é isso. Eles estão diminuindo um pouco a mão. Não estão pesando tanto a mão. O peso da mão, é. Na caracterização, usando o látex lá na... Mas a Sandra de Sá, parece que eles usam a mesma prótese toda semana. Parece que já está pronto, vai lá, qualquer personagem, pá, cola. Tudo bem que era a Tina Turner no filme lá, no Mad Max, mas assim, não convenceu, não ficou bom. Eu acho que a Tina Turner, que o Minho fez o ano passado, ele chama? Não vou lembrar o nome do ator agora. Ele fez a Tina Turner. Ficou parecendo a Tina Turner com as pernas desse tamanho? Foi um horror. O pessoal de casa deve lembrar o nome do ator. Mas assim, eu acho que aquela versão da Tina Turner, não sendo no filme, eu acho que fica mais vendável para o pessoal de casa. O Silveiro, também, a apresentação dele foi boa, não foi uma excelente apresentação? Não foi, né? Nelson Freitas. E surpreendeu. Nelson Freitas, exatamente. Que parecia um fofão, uma coisa assim. Ele não surpreendeu como ele sempre surpreende. Dessa vez foi mediana. Foi boa, vamos dizer. E a Elga... E a Elga, uma apresentação razoável. Avoável. Acho que eles poderiam dar 10, 9, 8, 7. Fica esse negócio de 9, 8, 9 e 9. É muita nota para aquilo, não. É muita, também acho. Aí, esses cascalhos, como diria o ratinho das notas, atrapalham muito o posicionamento dos candidatos, né? E assim, não dá a verdadeira dimensão daquilo que eles representaram naquele dia. É complicado. Você dá um 9,8 para um 10, quase não tem diferença no 0,2. Porque 10 foi o buruzinho de Alcione. Ali sim, todos. Você não via defeito em nada. Nem na apresentação, nem na musicalidade, nem na caracterização, no cenário. Ou seja, estava tudo perfeito. Ali merecia 10. Aí dá 9,8 para um... Não dá, né? E para ver como a gente não... Desculpa, Sônia. Entendeu? Muitas vezes fica um trabalho pobre. Não, e ele é quem mais vem crescendo mesmo. Não sei se ele vai ganhar, mas assim, aquele que cresce a cada semana, também todos. Ele andou dando uma entrevista em que ele contou todos os perrengues que ele já passou na vida, desde o filme, de tudo, né? Da série, sei lá. E aí ele está falando que a pessoa que salvou a vida dele foi a Regina Cazé, né? Que ajudou ele em tudo, até botar comida dentro de casa. Então, como às vezes a gente detona tanto a Regina, ainda mais quando ela tinha o programa, é legal falar da pessoa como ser humano mesmo, né? E ela fez isso por ele, ele faz questão de agradecer publicamente. Acho muito legal isso. Então, hoje eu queria até dar um tapete vermelho para a Regina Cazé, por essa ajuda, né? De ser humano mesmo, como ser humano, que ela deu para ele. Enquanto isso, eu passo o nome da Regina aqui, vamos para Silvio Santos, saber o que o Silvio aprontou neste domingo que seja digno de nota. Vamos lá, vamos conferir. Você então chegou na Recórdia e realizou que você fez figuras bíblicas nas novelas da Recórdia. Foi demais. Já esteve na Globo? Já. Fez novelas no SMT? 15 anos atrás. Ainda não. Não fez nenhuma novela? Ainda não. Mas também aqui você está fazendo novela só de criança. Está em tempo, está em tempo. Não, mas só está fazendo de pirária. Coelhiana, né? Mas está fazendo só de criança. A minha mulher agora se esmou de fazer novela de criança. Ah, mas dá audiência boa, as crianças são filhas. Porque o SMT faz de criança, a Recórdia faz novela bíblica e a Globo faz novela cotidiana. É isso. Eu gosto mais das novelas da Globo. Novelas da Globo tem *** e aqui não tem. Na Recórdia também não tem, mas... Não, não tem. Está aí, né? Tinha que ter uma. Mas olha aqui. Botaram um pi numa palavra que não é palavrão. Você achou que fosse? Não, eu não acho que o que ele falou... Você achou? É com S, não é? É com S. É com S. É com S. Eu vou até falar, porque não é palavrão. Não, eu vou colocar o capim em você. Olha o Sônia Brão. Você colocou o capim em mim, Marmita? Sabe? Aham. Tá bom. Olha aqui, gente. Ele falou que as novelas do SBT são novelas para as crianças. Da Globo faz novela bíblica. As novelas... A Record, né? Faz novelas bíblicas. E a Globo faz novela cotidiana. Ou seja, são novelas atuais. E aí ele fala, ele gosta mais da Globo. Porque na novela da Globo... E como tem, segundo o Sol, tá aí demais. Mas ele falou que a novela da Globo tem sacanagem. Então ele gosta mais e pronto, né? Foi isso. Não precisava de pi. Sacanagem não é palavrão, certo? É, é uma sacanagem. É uma sacanagem pra colocar do pi. E fez essa sacanagem aí? Ah, Marmita. O pessoal leva o chanque. A equipe faz essas coisas aí. Levinho o que ele falou. Não dá pra pôr sem pi? Melhor não? Tá bom. Não tem, né? Vocês já tacaram o pi em cima. Agora não dá pra ouvir o Silvio falar. Mas o bate-bola dele com a Babi ontem foi ótimo. Porque ele tirou da gaveta aquele baralho. Ah, é o baralho do sexo. Voltou. Agora voltou. Como a Babi já apresentou o MTV Erótica e apresentou o programa livre que tinha um quadro de sexo. Um quadro de sexo, lembra? Aí o Silvio, olha, foi tirando carta. Ele fez umas três, quatro pra ela. É mesmo? Essa foi a mais light? Não vou falar com a... Essa... Não, acho que... Não, teve uma pesada que ele ia fazer. Ele pediu a opinião de todos do jogo dos pontinhos lá. Só a Ellen que falou que poderia falar, que era legal. Agora ninguém sabe o conteúdo dessa pergunta. Porque ele resolveu não fazer. Não fez. Todos os outros foram contra. Contra. Então realmente a gente também não sabe do que se tratava. Agora uma outra coisa que aconteceu, e Ana Paula Arósio, que se cuide. Eu não sei se praga de ex-patrão pega. De mãe a gente sabe que pega. Mas de ex-patrão não sei. Mas de novo a história dele rogar pra Ana Paula Arósio, certo? Ó, você viu o negócio da Globo? A Globo vem aqui e rouba. Aí, quando ela saiu daqui, eu falei, bem feito. Vai criar cavalo. Vai criar cavalo. Tá lá criando cavalo. As portas da televisão se fecharam pra Ana Paula Arósio. Imagina. Isso foi o que eu soube. Se ela não volta porque ela não quer. A Globo já pediu, né? Já. Já implorou, já acenou, já convidou pra tudo. Minissérie, novela. O que quisesse fazer, ela não volta porque ela não quer mesmo. Recorda bem uma época. Deu uma sondada. Deu uma sondada também nela. Deu uma sondada. Vamos ver esse trecho. Vamos lá. Lembra daquela moça, Ana Maria... Ana Paula Arósio. Hã? Ana Paula Arósio. Ana Paula Arósio. Falou, falou. Lembra dela? Lembra. Começou no SBT. Saiu daqui, eu roguei praga. Tá criando cavalo. Tá. Tá criando cavalo. Não tem mais televisão. Ana Paula Arósio. Bem feito. Começou aqui. Foi pra Globo. Falei, vai criar cavalo. Criou. Tá lá. Tá aí, né? Ana Paula Arósio. Não lembro se teve pergunta de sexo. Ah, sim. A Débora Melgamasco. Ela falou, você só quer saber de político? Você só quer saber de pessoas que têm notoriedade no Brasil? É a área dela. Você só quer saber de deputado, de vereador, de presidente? Então, não vou falar de sexo com você. Ela falou, mas tudo isso é uma grande sacanagem, né? Bom, a Débora gostei. Mas não pode realmente, viu? Bom, tá aí, gente. Olha, a Fernanda Gentil, ela tá lá na Rússia e fazendo um maior sucesso de novo, porque ela é ótima realmente. Ela resolveu falar qual foi a reação da Rede Globo de Televisão quando ela disse que ia assumir que ela era gay mesmo, né? Ia assumir a namorada, ia assumir o romance, ia tudo. Sair do armário, como dizem. Aliás, daqui a uns tempos, acho que não vai mais precisar de armário, né? Não, todo mundo com rinite agora. É, tá todo mundo bem, tá todo mundo na boa, livre, leve e solto aí. Olha aqui, ela disse o seguinte, que quando ela tomou essa decisão, ela, claro, avisou a direção do programa em que ela trabalhava, que o diretor do programa foi avisar a alta direção de que ela iria fazer isso. E ela ficou achando que não ia ser muito fácil, né? Que seria uma luta. Ali, ela tava afim de correr riscos pra poder ser ela mesma, diante de um público, viver a vida como ela queria viver e ponto. Direito dela, inquestionável. Aí, o diretor foi e voltou em pouquíssimos minutos e disse pra ela, tá tudo certo, né? Como assim, tá tudo certo? Tá tudo certo, pode comunicar. E foi assim e assim até hoje. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Aí, ela pôs a hashtag, somos todos modernos. Mas, muito legal. E tá ela aí, assumi décimo e agora quer ter um filho, né? Com a namorada. Quer ter um bebê aí com a namorada. Ela disse que venha de onde vier. É isso aí, vai chegar. E por falar nisso, daqui a pouco vamos falar de Tânia e essas histórias também. Olha, a gente tá falando da Fernanda Gentil agora e chega a informação, através da Patrícia Kogut, do jornal O Globo, que a Fernanda Gentil passou mal na Rússia. A apresentadora do esporte da Globo, Fernanda Gentil, passou mal ontem na Rússia e precisou receber atendimento médico. A razão da indisposição da jornalista teria sido um prato com camarão que ela comeu num restaurante em Moscou. Foi por isso que a Fernanda não estava com a Ana Paula Araújo, hoje, no Bom Dia Brasil. Olha só, gente, camarão estragado na Rússia, né? É um país frio pra caramba. Às vezes a pessoa tem alergia também, não sabe, não vai saber. Exatamente, vai saber. Outra coisa, a produção do filme Sai de Baixo foi assaltada cinco vezes em um mês. Sai de Baixo. Sai de Baixo, a informação é do portal UOL Entretenimento. As filmagens da adaptação para os cinemas do humorístico Sai de Baixo, nem bem começaram, já estão enfrentando problemas de segurança. Em menos de um mês, menos de um mês, cinco carros da produção do filme foram assaltados na capital carioca, sendo três deles a mão armada. A informação foi confirmada ao UOL pela assessoria de imprensa do filme. Graças a Deus, nenhuma dessas vezes ninguém ficou ferido. Teve o problema com o elenco, né? Realmente. Um vai, o outro não vai, desiste, uma confusão. Caramba, tá? Mas a Cacau Protase ficou com o papel da Edileuza, né? E algum outro... Ah, o Luiz Gustavo não pôde fazer, né? O dono do apartamento do Arocha, aí infelizmente o Tatá não deu porque ele tá com a saúde. Tá bem, mas ele não pode se dedicar com o esforço que uma filmagem exige no momento. Se fosse depois, quem sabe, mas agora não tá dando pra ele fazer. E outra coisa, Deus salve o rei, todo mundo querendo saber a estreia da Paula Fernandes quando acontece, como a princesa, e vai acontecer a princesa Beatriz, se eu não me engano. Vai acontecer já na próxima quinta-feira, tá certo? Olha, a Renata Banhara já deixou o apartamento onde ela vivia, daqui a pouco a gente dá detalhes pra vocês. E agora, Bafões com Felipe Campos. Olha, a musiquinha chegou, olha só. Chegou, a nossa tocou até agora, mas tudo bem também, né? Fala. Olha só, falando em Paula Fernandes, você acabou de falar, minha rede social esse final de semana virou uma loucura, depois que nós falamos da história da Roberta Miranda, né? Ter dado uma indireta, uma cutucada aí na Paula Fernandes. Aí depois, depois de tudo que aconteceu, tem um vídeo dela cutucando, depois ela foi e pediu desculpa. Aí eu falei, gente, doutor Marco Antônio Abude agora, precisa entrar em ação, entendeu? É, doutor Marco Antônio, ele é ótimo. Você vai lá e te passa um remedinho, você fica bem, sabe? Como assim? Você fica tranquilo. Peraí, não é advogado que você tá falando? Não, é médico. Médico do quê? Ele é ótimo. Porque a Roberta tá fora da casinha, né? Ela tá fora da casinha. Eu acho, eu acho. Ela não é a Roberta que a gente conhece. Eu gosto da Roberta, mas olha só, ela xinga a mulher, de repente, ela depois passa a mão. Eu não sei, doutor Marco Antônio Abude. Pronto. Ele vai resolver isso. Não, você sabe que eu até comentei no Instagram, porque aí o pessoal começou a falar assim, ela não falou o nome quando ela detonou, ela não tem que falar o nome quando ela pede desculpas. Escuta aqui, queridinhas, é o seguinte, todo mundo sabia de quem ela tava falando. Então você vai pedir desculpas, peça por completo, se não, não pede, deixa como tá, que não vai fazer a menor diferença também. As pessoas já sabiam de quem se tratava. Ela pede uma desculpa furadésima, pede desculpas pros fãs, não foi nem pra pessoa, pra quem ela nem deu o nome, mas que a gente já sabia de quem ela tava falando e deixou tudo por isso mesmo. Isso é sacanagem, sabe? Isso é falta de respeito. Você pode não gostar, você pode criticar, mas se vai pedir desculpa, faz de coração. E como é que se faz uma desculpa de coração? Citando a pessoa, olha Paula, desculpa, não foi legal, foi brincadeira, disse que era uma brincadeira. Vocês viram o tom da brincadeira. Mas ok, quer deixar assim pra não ficar pior do que tá? Foi uma brincadeira de mau gosto, valeu, não quis fazer, não pegou bem, tchau, bença, até a próxima. Ok, mas nem sequer se tá, fazer de conta, aquilo era fingir que estava pedindo desculpas, porque não tava coisa nenhuma. É pior, então ficasse quieta, geladeira, pra Paula Fernandes. Acho que ela só não foi pra Roberta Miranda. Ah, e pra Paula Fernandes, olha, hoje eu tô um troca-troca aqui, geral, gente. Tem no vídeo, não tem o vídeo? O vídeo da desculpa? Que vídeo? Tem no vídeo da desculpa. Tem, tem, vamos colocar, vocês vão ver. Os dois eu acho que era legal colocar. Aí você tá exagerando. Tá pra roubar aí. Roubar o lugar do Marinho. No Chucky. Ok. Vamos lá. Às vezes a gente brinca, eu brinco muito, e brinco com alguns colegas, mas eu tô aqui humildemente pra pedir desculpas, principalmente aos fãs que se sentiram magoados. É isso mesmo, tem que defender o seu ídolo. E eu também tenho o meu ídolo, eu sei como que é, a gente não mexe no fio de cabelo deles, e é isso aí. Foi uma brincadeira de mau gosto, claro. Tantos anos, tantas coisas aconteceram, não seria agora que viria desabafar sobre isso. Mas tô aqui, tô aqui pra pedir desculpa, assim, e minha intenção não foi essa, foi a intenção infeliz, né, de brincar. Imagina, não existe isso no meu currículo de prejudicar, de falar mal de um colega meu. E não vai ser agora, né? Então é isso aí. Um beijo pra vocês e parabéns, hein, fãs? Parabéns. Só pros fãs. Como eu já dizia minha avó, Roberta, esse é irmão desse. Então, a gente sabe direitinho como é que a coisa foi feita e não foi nada disso. Ah, lembraram do nosso... Acharam o LP. Tá aí. Não, essa geladeira eu acho o máximo. Tá aí, o grupo abalou, todo mundo veio falar com a gente nesse sambinha, muito legal. Olha aqui, aproveitando o embalo aí, vamos pros bafões do Felipe, que ficou faltando a história do Cante Comigo. E a gente ainda tem que falar da Tami, que não... Do Tami, que tá enrolando com essa história de fazer a prótese peniana ou não, não dá uma resposta objetiva. Mas não colocou ainda? Nem quando o Serginho Gross não perguntou cara a cara, né? Então, se não dá pra falar ainda, não fala, mas não fica fazendo esse joguinho. Pode ser que eu pus, pode ser que eu não pus. Tami, responda, né? Responda, a gente fala disso já já também. E Renata Bonhara já falando da saída dela desse apartamento onde ela viveu nos últimos seis anos. Diga, Felipe. Vamos lá, olha só, eu Cante Comigo batendo na porta ainda, mas nada de jurados, já tô já... O elenco fechado, viu? Tá complicado. Também, Sônia, com 3.500 reais de cachê. 5 mil. Pra alguns. Tem outros que receberam 10. De 3.500 a 5.000 reais. Tá, mas tem quem recebe 10 também. Tem dois que eu sei, não dá 10. Acho que quem tá no primeiro andar recebe 3.500. Ah, mas tem elevador. Não tem elevador, essa história, né? Tem coisa a chave. Não é essa tua caneta, porque eu vou colocar aqui, mas é melhor, não vale a pena citar. O que que é? Não vai falar pro público também? Não, não. Que feio. Não. É. Ah, o Felipe tem essa informação. Tem essa? Não, só da primeira, da Ex Paquita. E a única coisa que a gente pode identificar, sim. Não pode. Ex Paquita, só. Bom, então fala da Ex Paquita. Não, ela vai estar, né? Ela ligou pra Xuxa, enfim, pediu. Aí a Xuxa foi lá, ligou pro Carelli. Xuxa é da RH? A Xuxa trabalha na RH? Aí ligou e tal. A Xuxa que pediu. A Xuxa que pediu pro Carelli, né? Botar uma Ex Paquita lá. Botar uma Ex Paquita, junto com o esposo, a filha, enfim, todo mundo, pra poder fazer. É, a família inteira pra poder fazer aí o programa, o Cante Comigo, que vai ser esse programa musical aí na Record, apresentado. Olha a cara do Hugo quando a gente tá sabendo as caixinhas. Olha, eu não sei. Tem problema. Tendo problema ou não, tendo problema de escalação, porque o Bira não aceitou por conta da labirintite. Segundo o site Notícias na TV, o Derico também foi sondado, mas ele tem outros projetos e ele não gosta de julgar, ele deixou isso muito claro. E também no caso do cachê. Ele tá tocando em shopping, ele tá fazendo palestras, ele vai fazer livros sobre os 28 anos que ele trabalhou com o Jô e tá preparando um show com o Cesteto, que todo mundo vai querer ver o Hugo também, né? Então não dá pra ele agora. Então esses dois do Cesteto, infelizmente, estão fora. Mas em compensação, tem uma dupla, né? E tem uma humorista também aí, mas que sabe cantar e tocar violão. Humorista? Por isso tá escalada. Já e já o Felipe conta pra vocês. Deixa a gente falar do que a gente tava falando mesmo? Dos cachês. Ah, dos cachês, né? Que vocês estavam falando que é baixinho, não tem grana pra transporte e nem figurino. Até na fazenda tinha essa diferença de valores, né? Entre os participantes. Então deve ter também lá. Os mais famosos, os menos famosos, pode ser. Eu acho que é um famosômetro lá. Um famosômetro, é verdade. Mas isso é muito chato, vai. Isso é muito chato. Eu não gosto dessas assepsias. Dessa diferença também, eu acho legal. Olha, chama, fala assim, olha, eu tenho 10 mil, tenho 15 mil pra todo mundo, 50 mil estipula, enfim, pra todos. Até porque você consegue fazer um elenco de categoria. Não que os outros não são de categoria. Mas vamos lá. Mas eu acho que você não consegue convencer outras pessoas, por exemplo, que já tem contrato firmado. Já teve gente que pediu 200 mil. A gente vai ter que abrir mão da agenda pra ganhar menos, talvez. Depende do orçamento do programa que você vai definir. Mas assim, se você quer ter, de fato, pessoas notórias, você tem que também oferecer um cachê notório. Porque aparecer mesmo no programa, você vai aparecer pouquíssimo. Não vai aparecer. Não, gente, não sei. Parece que tem um esquema assim que todo mundo consegue ser focalizado. Então esse programa começa às 6 da tarde e termina às 6 da manhã. Eu acho que a cada semana um tem... Estão revezando. Um grupo tem destaques e todo mundo vai ficar bonito na fita. Se eu lá queria aparecer nada, eu quero... Bom, pra encerrar esse papo. Pra encerrar esse papo. Pra encerrar, eu nem falei os nomes. Então fala voando. Tá, Carla Cristina do Bolsi Bom Bom Bom, lembra? Tá. Ela vai estar. Sula Miranda, que nós já tínhamos falado. O Regis Danésio, que faz música. Boa, eu adoro isso. O Taíde, sabe o Taíde, o DJ? O Xande de Pilares? O Xande de Pilares? O Xande, sim. Felipe de Loh. Felipe de Loh. A Deise do Fat Family entrou. Aí, ó. E a Deise foi... A gente discutiu aqui. Pepe Neném também entrou. O que é? É, pois é. Leandro do KLB. Que barba. Nossa querida e amada Vida Vlati também vai estar lá. Aí! Que soca. Parabéns. E Salgadinho do Catinguelê. Por enquanto são esses nomes aí. Maravilha. Pô, tem gente boa. Tem, que entende de música bacana. Todo mundo aí entende de música. Bem bacana. Eu gostei dos nomes, hein? Também gostei. A gente volta de Tami Miranda já, já, no Altas Horas. Olha aqui, antes de falar de Tami, eu queria falar do show da Simoni. A estreia do Balão Mágico aqui em São Paulo, no último sábado, foi uma coisa linda, emocionante. Tom Brasil lotado, gente. Sabe o que é lotado? Porque tem dois andares, né, o Tom Brasil. E, realmente, em cima, embaixo, lotado. Simoni ficou extremamente emocionada. O Tobi, o Mike também. E foi uma coisa... Olha aí, Tiago, com eles. Eu te entrei, né, Sônia Abrão? Claro. Não só você. Nós todos. Brasil inteiro. Nós todos, o Brasil inteiro. Olha só, vamos ver. Ai, eu amei essa imagem. Olha o que tinha de gente. Adultos, crianças, né? Eu dei um giro, assim, para as pessoas verem. Quer ver, ó? Olha. Olha em cima, gente. Olha embaixo. Camarote lotado. Lotado, lotado. E todo mundo pulando. Não tinha cadeira disponível. Não tinha nada. Nada disponível. Muito lindo, né? E eles vão passear pelo Brasil, né? Esse foi o encerramento do show, viu, gente? Tem vários momentos lindos. Ah, esse eu amei. Só termina esse. Só uma amostra, viu, gente? Do que é esse show imperdível. Vamos percorrer o Brasil. Fica devendo o Tami, fica devendo o Bruna Marquezine, mas o salário da Bruna é 61 mil reais. Só que cada post no Instagram dela, que tem 28 milhões e uns caquinhos de seguidores, de 50 a 100 mil reais. É dinheiro, hein? Contados. O buchicho.com.br, lá tem um famoso que voltou a atrasar a pensão do filho. Ih, bacana. Tchau. E, ó, vou fazer um sorteio no meu Instagram, não precisa comprar nada. É só me seguir lá. Arroba Thiago Rocha BR com TH. Thiago Rocha BR, tudo junto. Obrigado, Sônia. Felipe Campos, obrigada a você. Beijo, beijo. Até amanhã. Tchau, querido. Tchau, tchau, gente. Obrigada pelo carinho, viu? Pela companhia. Beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Três da tarde. Tchau, tchau.